A nova atualização da Unity agora tem questões de física muito mais apurada para jogos 2D, exatamente os jogos facuais, principalmente para mobile. Então tanto a parte de ilustração, física, animação agora está muito mais incorporada e atraente. Os jogos 2D só tem crescido mais, não só com a questão de mecânica, nostalgia, mas tem um diferencial para quem não jogava antes. Então agora você tem questões muito mais interessantes para se fazer jogos realmente vencedores. E é isso que faz diferença. Então acesse aqui os nossos cursos gratuitos de Games 2D com Unity e continue conosco. Se inscreva no canal e receba as novidades.